E mudar um pouquinho de assunto, quem depende do SUS em Rio Preto está insatisfeitíssimo com o atendimento oferecido na cidade. Isso por conta da demora no atendimento ali para agendamento de exames e também consultas. Alguns pacientes já esperam mais de um ano para conseguir passar por um médico especialista. A fila em frente ao UBS é sinal de que algo não vai bem. De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, uma média de 300 reclamações são registradas por mês em Rio Preto. O gasto na área, de mais de 250 milhões de reais por ano no município, parece não estar sendo o suficiente. Que o diga Fernanda. Há dois anos, ela espera por uma consulta em um ginecologista. As pessoas que dependem do SUS é porque é uma coisa que necessita, que ela não tem outra situação de outro meio. A única coisa que a gente pode fazer é esperar. A dona de casa sofre de endometriose, uma doença que provoca dor e pode causar até mesmo a infertilidade. Por isso, ela precisa de acompanhamento médico constante. A guia com o pedido foi para o destino, mas não volta de jeito nenhum. Ela conta que o filho mais velho, que hoje tem 14 anos, também sofre com a demora no agendamento de consulta. Com 12, ele fez um exame que apontou várias alterações no sangue. O problema é que até agora não conseguiu passar pelo especialista. Eu mesma sofro por causa dele, porque ele não consegue essa consulta com o médico. Ele sente muita dor, sente dor na junta, dor nos braços, sente dor no peito. Uma das promessas de campanha do atual governo foi fazer do atendimento da saúde o mesmo modelo de atendimento do poupa-tempo. Ou seja, com rapidez e eficiência. A resposta que os usuários do SUS querem agora é saber quando isso vai ser de fato concretizado. É o que nós falamos na campanha e continuamos afirmando, e nesses 45 dias temos trabalhado com isso, é ter dentro da Secretaria de Saúde uma organização tal que nos permita ser mais eficientes do que nós fomos no passado. Enquanto isso não acontece, o sentimento é de descaso e abandono. Dona Selma diz que toda vez que precisa ir ao médico, não tem como não ficar com a autoestima baixa, Para se ter uma ideia de que ela não está sozinha nisso, os registros da Ouvidoria da Saúde mostram que em cada 10 reclamações, 8 são de usuários do SUS se queixando de demora no agendamento de exames e consultas. Você vai lá, você quer marcar, você está ansiosa que vai ser rápido, e eles falam assim, ah, tal data, né? Aí você desanima, né? Para tentar amenizar o problema, a Secretaria de Saúde deve fazer mutirões de atendimento de especialidades, para pelo menos diminuir as filas de espera. Na atenção especializada, entre exames e consultas, nós temos mais ou menos 50 mil procedimentos de fila de espera. E provavelmente a partir da segunda quinzena de março, nós vamos começar a operar mutirões em Rio Preto. Bom, vamos lá as respostas, então, desses casos que nós mostramos na reportagem. No caso da dona Selma, né, que a Melissa mostrou aí para a gente, a consulta dela foi agendada para abril. Já no caso da Fernanda, segundo a Secretaria de Saúde, não consta nenhum pedido de consulta, né? O pedido, então, sobre o filho dela, a Secretaria de Saúde informou que o menino faltou a uma consulta no ano passado. Nós fomos lá, conversamos com a Fernanda, ela falou que não, que não tem nada disso, que o filho dela não teve nenhuma consulta marcada no ano de 2016. A gente voltou, então, a conversar com a Secretaria de Saúde, mas até agora não tivemos um retorno sobre isso. Então, o espaço está aberto, hora que a Secretaria de Saúde resolve se posicionar sobre esse caso, nós contamos para você que está em casa, aqui no nosso SBT Interior. E agora?